Pode entrar no Brasil Business Network, com o rei do networking, Tom Riach. BBN Brasil Business Network, o podcast de negócios no Brasil. Eu sou Tom Riach, o americano conhecido como o rei do networking, falando do meu estúdio em Campinas e conectando pessoas. Conversamos com empresários, empreendedores e especialistas do mundo inteiro. Hoje, falamos com Carlos Roios. Carlos é founder, coach e trainer do Instituto Tomazelli Roios. E tem como missão de apoiar líderes a aumentar o impacto das suas carreiras, ao mesmo tempo em que desfrutam de equilíbrio com saúde e tempo para a família e o lazer. Ele também é o host do podcast Planeta, o podcast do líder. No podcast Planeta, o Carlos gera entrevistas e fala sobre os tópicos de propósito, liderança, assertividade, networking, empreendedorismo, transformação pessoal e profissional e alta performance. E hoje, no BBN Brasil, vamos fazer algo especial. Estamos conversando com o Carlos. Estamos produzindo um podcast do podcast Planeta. Ele está gravando para subir no site dele, do podcast Planeta. E nós aqui vamos subir no BBN Brasil. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Planeta, sempre trazendo algo especial para você continuar desenvolvendo a sua liderança. E hoje nós vamos falar de um assunto do qual eu sou literalmente apaixonado. Eu dediquei anos da minha vida a me aprofundar, a me especializar em networking. E nós temos hoje nada mais, nada menos do que o rei do networking. Sim, verdadeiramente, temos hoje Thomas Ryok, o americano que está aqui no Brasil há algum tempo e está dando uma aula, um show de networking. E como de costume, Tom, boas-vindas. Essa aqui é a sua causa. A sua casa é a sua causa. Fique à vontade, porque o networking é a sua causa, assim como é a minha também. Eu quero que você sinta totalmente à vontade aqui com a audiência. Quero agradecer demais a sua presença. E como de costume, quem é o Thomas Ryok, pelo próprio Tom? Bom, é fácil e complicado ao mesmo tempo. O Tom Ryok é um americano que você falou. Cheguei no Brasil em 1970. Então, portanto, estou um pouco mais tempo aqui do maioria dos brasileiros que eu conheço, de adulto. Vim mais ou menos de um aventureiro. Terminei a faculdade. Conheço pessoas que têm um relacionamento com escola aqui e vim para cá. Com 20 anos, 22 anos, o que a gente sabe é que nós somos idiotas e não sabemos muita coisa. Mas cheguei, nunca viajei e resolvi chegar aqui. Teve uma vida de educador de inglês, que era fácil. Porque quando eu vim, todo mundo fala, não, o brasileiro fala inglês. Todo mundo fala. Descobri no terceiro dia que era mentiroso. Não tem. O dólar vai longe. Vim com 300 dólares no bolso. Acabou o dinheiro rápido. Foi bom. Agora estou duro. Tenho que começar a dar aula para sobreviver. Mas aí foi aprender a cultura. Choque cultural você aprende no pele. E foi isso. Então, fui me adaptando, fui vendo como são as coisas. Tenho coisas agradáveis, tenho coisas nem tanto. Mas sempre minha vida foi um passo depois do outro através de pessoas. Então, o fato que eu vim foi de uma pessoa. O fato que eu fiquei é outra pessoa. Meu caminho profissional foi através de pessoas. Então, sei nominalmente em todas as pessoas que tiveram influência nessa minha carreira no Brasil de gerente de produção, de desenvolvimento de produtos, desenvolvimento do mercado, de exportação, de importação, de empresas brasileiras, dinamarquesas, holandesas, americanas, chinesas, tudo isso. Até o dia, com 52 anos, resolveram fazer um downsizing, rightsizing, oversizing e sair da empresa como executivo. Daí eu cheguei num ponto de uma reaprendizagem. Eu, com 52 anos, o que eu vou fazer? Eu tenho que aprender. Foi no início da internet, no Brasil, que eu não conhecia. Então, o que eu aprendi é que a vida é uma aprendizagem sem fim. Então, não tem. Você tem que aprender todo dia. Todo dia tem coisas novas. Então, Thomas é uma pessoa que gosta de aprender. Gosta de fazer coisas. Então, como eu vim de uma área de desenvolvimento de produto e de mercado, eu sempre vivia num lugar onde não tinha muita gente perto. Quando se desenvolve algo novo, ela é nova. Então, você aprende a viver sozinho, tem uma crença de aquilo vai dar certo. Pode dar errado. Mas, se der errado, você aprende com o erro, corrige e mais um passo para frente. Os startups hoje, a indicação é quanto mais erra, mais fácil você chega no sucesso. Não é isso? Então, eu aprendi com os erros, tive sucesso, passei de executivo para consultor, passei para comentarista de rádio, criei um programa de rádio por internet, criei um podcast em inglês, podcast em português. E hoje, estou aqui conversando com você, Carlos, e toda a sua audiência, até no networking, e por causa do networking, virtual. Então, o networking, ela não para. Ela começa. Gente esquece, né? Mas, quando você nasce, você não está com o olho aberto, mas tem, normalmente, um médico na sua frente. Já é o primeiro passo. Então, é não largar. E, todo dia, é isso. É por pessoas, através de pessoas, que o sucesso vem. Isso é o Tom Riach. Sensacional. Estava conversando aqui contigo antes da gente ligar o gravador, mas, como a nossa audiência não ouviu, eu preciso repetir isso. Eu fiquei sabendo do trabalho do Tom. Em 2016, quando nós tocamos a Conf Network, só que, quando me indicaram o trabalho do Tom, de networking, porque a conferência foi justamente sobre networking, eu já tinha passado o momento de conseguir entrevistar, colocar novos conteúdos. E, aí, depois, o negócio se perdeu. E, aí, recentemente, eu não sei nem quem foi que me colocou de novo em alinhamento, se foi o LinkedIn, que me mostrou. Eu falei, caramba, é o Tom. E, agora, assim... Daí, vi que você estava fazendo um podcast. Eu falei, não, agora chegou o momento de falar com ele. E, olha que engraçado, né? Nós acabamos morando na mesma cidade e, hoje, nós estamos gravando, cada um no seu home office, no seu local de trabalho, por causa do coronavírus, né? Então, assim, realmente, o networking virtual é algo extraordinário. E, já que nós estamos falando de networking, você deu uma pincelada. Como é que você chegou no networking mais profissional? Como é que você ganhou essa alcunha, esse batismo do rei do networking? Conta um pouquinho pra gente. Bom, isso começou, na realidade, no ano 2000, tá? E foi no ano 2000 que foi convidado a sair de uma empresa americana, que era a Alcoa, e eu tinha que redefinir minha vida. E eu fiz... Como eu aprendi dentro da Alcoa a fazer um planejamento estratégico, eu resolvi aplicar o plano estratégico ao Tom. Senti um pedacinho de papel e falei, bom, o que eu tenho de bom, o que eu tenho de mal, o que eu não tenho, o que eu preciso saber e como eu vou fazer isso, tá? Como eu morava há muito tempo aqui em Campinas, mas trabalhava fora, viajava no mundo, eu resolvi, então, criar uma vida profissional aqui. Comecei uma empresa de consultoria. Só que eu tenho um relacionamento social em Campinas. Eu não tenho um relacionamento, vamos dizer, profissional. E nessa época foi o ano que também veio o Câmara americano, o Anchan, que criou o filial aqui em Campinas. Então, foi um dos primeiros membros associados da Anchan em Campinas no ano 2000. E foi nesse primeiro ano que, como membro, como os outros, participei dos eventos, seminários, palestras, almoços, aquele que é prático, normal de associações. E no fim do ano, nesse primeiro ano, tinham 240 empresas afiliadas, e no fim do primeiro ano, caiu para 120. E os membros, os administradores da Câmara aqui, vieram me perguntar, como eu era um americano, e a Câmara americana, eles achavam que eu sabia alguma coisa, né? Aí sentei com eles, eles fizeram uma enquete com as empresas que saíram, e nessa enquete as pessoas registravam que saíram, porque não conheciam ninguém. Eles trouxeram essa enquete para mim, e falei, bom, por mim, Thomas, isso é normal, porque o brasileiro não sabe fazer networking, e não sabe se relacionar. Aí todo mundo ficou meio assim, falei, como assim? O brasileiro se abraça, se beija, se convida para tomar café, tudo amigável, tem churrasco, tem caipirinha, tem um monte de coisa. Foi bom, e isso é verdade. Eu conheço, porque eu moro aqui há muito tempo, mas que eles não sabem fazer networking, não sabem. E foi aí que eu falei, nós precisamos, minha sugestão, a forma que eu falo é essa. Eu falo, tem que fazer, eu acho que é, mas é a forma. Eu falei, tem que educar. Primeiro, tem que educar o que é uma associação, porque se o brasileiro não sabe fazer networking, ele também não sabe se é comunitária. Ele não vai no, como é que chama aquilo, quando tem o, se mora num condomínio, tem a reunião do condomínio, ele só vai se está reclamando do aumento de preço. Ele não vai pelo bem comum. A Câmara Americana, nos Estados Unidos, começou 1.700 e alguma coisa, quando os comerciantes, as pessoas que chegaram nos Estados Unidos, resolveram sentar, conversar, por duas razões. Tem que aumentar o comércio. Tem que fazer isso. tem que conhecer as pessoas. Em qualquer vilarejo nos Estados Unidos, começou com uma igreja, uma escola, e uma sala, ou de igreja de escola, que era o que chamava o Town Hall. E o Town Hall é o início do nosso governo. As pessoas sentavam e falavam da realidade comunitária. Então, isso é cultura nossa. Então, quando eu cheguei, a própria Câmara Americana defende isso, porque nós somos assim lá. Agora, aqui, não existe isso no Brasil. Por razões também culturais. Aí, eu trago o exemplo, que eu chamo o problema do Cabral. Aí, fala, o que aconteceu quando o Cabral chegou no Rio? Não o Cabral governador. O Cabral que veio lá do Portugal, no naviozinho. Ele saiu desse navio com uma carta do rei. Você lembra? E essa carta do rei deu para ele uma série de direitos. E, desde lá até agora, todo mundo quer saber e quer ser o amigo do rei. Todo mundo quer um pedacinho desse carta. E o Cabral andava com essa carta e tirava um pedacinho e dava para Carlos, olha aqui, pedacinho seu. É isso? Aí, Carlos andava com um pedacinho da carta do Cabral, que era do rei. E todo mundo era amigo e indireto do rei. E as apresentações, os negócios, o governo, tudo começou assim. E, até hoje, é assim. Então, você entra numa reunião, eu estou falando da Câmara Americana, mas isso é assim, que é a Associação Comercial, Ciesp, qualquer reunião. As pessoas entram numa reunião e procuram conhecidos. Eles entram e começam a olhar. Se eu não conheço ninguém, vou tomar café, pão de queijo, bolo do fubá, que deve ser gostoso, mas eu não vou falar como eu não conheço. Alguém tem que me apresentar. Esse é alguém. Então, essa é a parte cartorial. O brasileiro espera ser apresentado por alguém. Esse é alguém que vai apresentar. Aqui é Carlos Royal. Carlos Royal é filho de... E assim vai. Não é assim? Isso é normal. Para o americano, eu entro numa sala e tanto faz. Ele vai... É a minha alegria quando eu entro numa sala e ver 50 pessoas. Eu fico feliz que eu tenho a condição de conhecer 49 pessoas novas. Essa é a diferença. E eu vou falar com quem eu não conheço. Que a minha forma de aumentar meu relacionamento é através de pessoas que eu não conheço. É matemática simples, não é? As pessoas que eu já conheço, eu conheço você, Carlos, eu consigo trazer para a minha credibilidade. Não é que eu não vou dizer alô para Carlos quando eu vejo em uma reunião. Mas eu já conheço o Carlos. Quantas vezes por semana que eu posso conhecer o Carlos? Então, preciso procurar quem eu não conheço. E é assim que começa. Faz sentido? Total. E aí todo mundo começou a me chamar do rei do networking. Então, se tem o rei do Portugal, aqui era o rei do networking que sou eu. Eu não tinha carta de ninguém. Eu tinha meus cartões de visita. Eu saía passando e o brasileiro, a maioria, não tem nem cartão de visita. E só quer pedaço da carta do rei. Genial. Sensacional. E aí depois você evoluiu e começou a treinar os trainers, né? Foi isso que... Aí aqui em Campinas comecei a treinar os trainees, né? Do próprio Anchan. E daí eu fui para os outros filiais da Câmara Americana no Brasil. E foi para os outros membros até hoje. Eu circulo as cidades do Brasil falando sobre networking. Se que mudou alguma coisa, mudou que acho que meu PowerPoint é um pouco mais up to date. Mas a essência do que eu falo não muda em todos esses anos. E não é porque não vale o networking. É porque essa realidade cultural precisa incentivar. Sensacional. Tá aí o rei do networking. E já que nós estamos falando de networking, você tem educado, treinado tantas pessoas. O que seriam as competências essenciais para alguém que quer desenvolver o networking? Para o líder que quer crescer da maneira certa? quais são os princípios norteadores para se fazer um bom networking? Na sua experiência, naquilo que você vem trabalhando. Bom, começa cedo. Vamos pegar isso em pedaços. Para o jovem hoje que está na faculdade, que é um aluno, ele deveria começar na escola. Ele deveria na sala de aula que talvez tem 40 pessoas ou 20. Ele deveria começar o networking dele aí. Então, se ele está no Unicamp, está na PUC, está na Facamp, e está onde está, ele tem que conhecer com quem está estudando. A probabilidade de sucesso dos colegas na faculdade, vamos dizer que não vai ser 100%, mas 70% vai ser. Onde eles vão ser depois? Se você não segue, você não sabe. Você entra em uma empresa, o networking começa dentro da empresa. Ele começa com as outras áreas na empresa. Se você entra na área financeira, começa a área comercial. Se você entra na área comercial, conhece a área jurídica, logística. Eu trabalhava em uma empresa que tinha 15 mil funcionários. Não é que eu conheci todos. Mas se você não conhece as outras áreas, você não consegue avançar. Você não sabe quem é quem. Todo mundo quer conhecer o diretor e o presidente. Aí volta a carta do Cabral. Mas se é o colega do outro departamento, o porteiro, o caminhoneiro, que traz e leva as coisas, o gerente de uma área compartilhada, você tem que conhecer. Mas, de novo, as pessoas normalmente fecham. Agora, falamos da escola, falamos de uma empresa. Muitas empresas só olham o networking da área comercial. só dão um cartão de visita para quem da área comercial. Mas sempre o que eu estou vendo, as pessoas da nossa empresa é o patrimônio mais importante que temos. Só quem não tem cartão de visita para todo esse patrimônio nosso, só tem da área comercial. Então, esse relacionamento para fora começa com todos. Então, se você vai na igreja, se você vai na escola, eu não estou dizendo para ficar no farol da esquina e distribuir o cartão. Não é isso. Mas, se você é funcionário de uma empresa e vai em uma reunião de uma associação, tem que circular e conhecer pessoas. Tem que participar. Na comunidade. Serviço comunitária. Tem N serviços comunitários que poderia participar e conhecer pessoas. Na igreja. Então, onde vai tem lugar para conhecer. Então, esse vem de uma predisposição de querer fazer. O que eu mais ouço nas minhas andanças é que, ah, mas eu sou tímido. Eu, por incrível que parece, eu era uma pessoa tímida. Tem que aprender. Nós estamos caminhando para um mundo que vai ter 8 bilhões de pessoas. A estatística no Brasil disse que a média de conhecidos para o brasileiro é 150 pessoas. Então, 150 versus 8 bilhões parece pouco. É isso. Então, essa de querer conhecer mais já parte. Primeira coisa. é a escola dentro da empresa, entre empresas, em associações, na igreja, pode até ser no clube social, pode até ser no seu clube de futebol. Eu não sugiro isto. Eu digo para as pessoas, até para o pessoal que vem de fora, eu acho que isso aprendeu há muito tempo. Você não deveria dizer qual é o time que você torce no Brasil. Por quê? Bom, nós moramos aqui em Campinas, né, Carlos? Certo. Então, se você fala time A ou time B, você já perdeu metade da clientela. Sem começar a conversa. Então, de você andar com uma camiseta que talvez seja verde ou preto e branco, tem gente que não vai querer relacionar com você. Ou, pode ser que quer. Então, eu já me isento disto. Então, desde que eu estou aqui no Brasil. Eu tive sorte de chegar em 1970, que foi a época do Copo do Mundo. A maioria não lembra disso. Mas tem um Copo do Mundo que era em México. Tem um tal do jogador que era sensacional. O nome dele é Pelé. Alguns lembram dele. Esse é meu favorito. Qual é o seu time quando me perguntam? Cosmos. Bom, mas não tem Cosmos mais. Não. Mas era meu time favorito. Porque o Pelé saiu daqui do Brasil, foi para os Estados Unidos e levou uma coisa fantástica para lá. Esse é meu time. Ah, que aqui você não tem? Não tenho. Não é que eu não gosto de futebol. Gosto de um bom jogo. Então, essa predisposição é de conhecer todos. Eu não quero conhecer só corintiano ou fluminense ou palmeirense. Eu quero conhecer todos. Eu preciso conhecer todos. Se você tem interesse em progredir no seu negócio profissional, profissional é com todo mundo, não é com alguns. Concorda comigo? Perfeito. Excelente. E voltar um pouquinho aí no tempo, na sua experiência corporativa e quais são momentos que foram decisivos para você no seu trabalho com liderança? a linha dorsal aqui do planeta é a gente sempre trabalhar questões que são importantes para o desenvolvimento da liderança. Networking é essencial, ninguém faz nada sozinho, nenhum amigo é uma ilha. Não. Além do networking que você discorreu brilhantemente, insights sobre a liderança, coisas que fizeram a diferença para você, momentos decisivos nessas grandes empresas em que você trabalhou? Bom, todos foram sempre o time, as pessoas com quem eu conseguia alguns formar e outros fazer parte dentro de uma empresa e levar para frente. Realmente, não são os indivíduos. Um indivíduo pode ser como forma de liderança. Obviamente, eu tinha uma característica que é nato, eu sou americano, eu sou um cara diferente. Então, todo mundo, ah, é um gringo, pronto. Então, tem que assumir que eu sou um gringo e vou falar e muitas vezes as pessoas ou escutavam ou não, mas eu consegui realmente criar sempre grupos considerando diversidade, antes que essa palavra entrava em moda. Então, era diversidade de tipos de pessoas, de pensamento, de escolas. Porque o Brasil é isso. O Brasil, naquela época, era o Brasil de milhões de pessoas. então, se você pretende atuar no mercado, você precisa entre todos. E o Brasil é grande, é de A a Z, do norte ao sul, tem suas regiões, tem suas nuances e tem a peculiaridade, que é muito localizada. Então, você precisa ter um time que conhece os aspectos regionais e locais. Como em qualquer lugar do mundo. Eu ia muito para a Europa, países pequenos, Dinamarca, Holanda, pequenas comparando com o Brasil. O holandês acha que a Holanda é grande. Mas, Holanda tem as várias regiões do norte ao sul, por incrível que parece. Então, de um vilarejo para o outro, você tem nuances. Então, é necessário ter esse entendimento de qualquer aspecto. E aqui no Brasil é isso. Quanto mais, então, como eu sou uma pessoa de uma outra cultura, eu precisava aprender sobre a cultura daqui. Mas a minha sugestão para o brasileiro não subestima a cultura brasileira. Se você é de Campinas, você precisa conhecer a cultura de Tocantins, de Cuiabá, de Belém, de Recife, de Fortaleza, de Porto Alegre. São lugares diferentes. Campinas, quando eu comecei falando lá da Cama Americana, que eu conheci andando no Brasil, muito brasileiro não conhecia o potencial de Campinas. Até hoje. Se conhecem mais que tem o aeroporto e vem, cruza, passa por aqui que é fantástico. Mas acha, se o estrangeiro acha que o Campinas é um bairro de São Paulo, tem muito brasileiro que também não sabe. Mas também não sabe o que tem em Tocantins. Então, precisamos, e isso foi, aprendizagem, de ter um grupo disposto. Eu precisava aprender, mas eu precisava de um grupo que também queria aprender. Que achava que aprendizagem é uma necessidade. Então, foi esse aspecto. Para achar o tipo de pessoa, era isso, se tinha uma vontade de aprender. Se era bom, se é isso, se é técnico, era secundário. mas se tinha uma vontade de aprender, era o diferencial para mim. E o segundo ponto é de ouvir. Nós, como podcast host, você como podcast host, temos a tendência de falar. Liderança é por falar. Mas eu acho que o maior aspecto de liderança é ouvir. De ficar quieto de vez em quando e aprender com os outros e aprender com os seus subordinados. A pessoa que está lá no parte local, ele sabe mais que eu. Se eu andava no Brasil com gerentes regionais ou vendedor local, ele que sabia. Eu poderia até achar. Mas ia com ele o que ele sabia, mas essa é a parte de confiança, de ouvir, acreditando. se o cara está naquele lugar, você tem que dar credibilidade para ele e deixa ele fazer. Como eu falei que eu errei na minha vida, aprendi, é isso. Tem que dar chance para o seu subordinado errar, que é o crescimento, a aprendizagem. Isso, para mim, soma tudo é um pouco de liderança. Excelente. Está falando aí de questões da comunicação, da questão da regionalidade, da humildade, de permitir outra pessoa crescer. muito, muito, muito bacana. Tem uma pergunta que eu estava para te fazer já antes e que é uma pergunta que é muito alinhada com esse ambiente de network. Se você perdesse tudo, se você não tivesse referência nenhuma, você vai levar só o que você sabe quem você é, mas você não tem acesso financeiro ao que você guardou até agora e você fosse colocado numa outra cidade, num outro país. o que você faria para se reerguer, para fazer o que você tem que fazer? Eu já fiz isso aqui. Você já fez isso? Já. Aqui tem um tal de, aí o pessoal pode entrar no Google e procurar um tal de plano caller. O plano caller, para mim e para minha família, nós perdemos nosso patrimônio naquele brincadeira. Não vou explicar o que era, mas quando eu conheci minha esposa, volta porque eu estou aqui, porque eu vejo uma coisa, porque eu fiquei por causa da minha esposa, Marcia, que é brasileira. Quando eu conheci ela, eu não tinha nada, tinha os 300 dólares que eu gastei. Você lembra disso? Sim. Falei para ela, nós vamos começar a vida com nada, pode ser que nós chegamos até alguma coisa, pode ser que chegamos nisso de perder tudo, mas o que nós vamos fazer é começar tudo de novo. Eu nunca imaginei que acontecesse assim, mas no plano color, tudo que eu tinha, perdi, quase perdi a casa, que era a única coisa que restou de todo o patrimônio que eu criei muito tempo aqui. Então, tem que recomeçar, mas esse recomeço em qualquer lugar, obviamente, tem que ter pelo menos roupa no corpo, não vou andar na rua nu, pode ser até que faça, mas é com gente, é com pessoas, até que eu conheço, eu não tenho dificuldade de falar com pessoas que eu conheço. Quando eu cheguei no Brasil, eu não conheci ninguém, nem falava língua, então, para mim, é meio natural, para os outros, é meio difícil, mas, eu precisava, estava em um país que não falava língua, eu tenho que comunicar, tá, mímica, de qualquer jeito, a primeira coisa que eu aprendi, estão duas histórias que eu posso contar, primeiro, eu precisava comer, então, aprendi rapidamente, da manhã, que acordava da manhã, muita gente faz isso, acorda da manhã, tá com fome, não é assim? Tem que descer, tem que comer, então, a primeira aprendizagem era pingado, pão com manteiga, pingado, pão com manteiga, entrava no barzinho, pingado, pão com manteiga, copinho, café, leite, pão na chapa, bingo, só tenho que falar isso, já sabia quanto dinheiro, colocava no balcão, e pronto, segundo, quando comecei dar aula de inglês, eu dava aula lá na Paulista, morava em São Paulo, dava aula lá na Paulista, morava lá embaixo de Consolação, tinha que pegar o ônibus, seis horas da tarde, subir, dar volta, descer em frente com o conjunto nacional, para chegar na aula, entrava nesse ônibus cheio, seis horas da tarde, eu achava que a palavra que precisava falar, para passar entre as pessoas no ônibus, era cinzeiro, então entrava no ônibus, porte de trás, cinzeiro, 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 as pessoas foram abrindo, chegavam na catraca, pagavam, cinzeiro, 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 foi caminhando, chegava no frente do ônibus, e sempre descia no ponto certo, na hora certa, cinzeiro, 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 bingo, um dia eu bati no ano conhecido, e falo, cinzeiro, e falo, o que você está falando? Falei, cinzeiro, é excuse me, não, cinzeiro é ashtray, você tem que falar da licença, bom, dia seguinte, aí vai Thomas, que vai aprender alguma coisa, vai aplicar, entrei no porto de trás e, dá licença, nada, dá licença, falava mais alto, nada, dá licença, dá licença, ninguém saiu da frente, perdi o ponto de descida, perdi a aula, bingo, bom, dia seguinte, vocês sabem que eu falei quando entrei no ônibus, não sabe? Cinzeiro, tá? O que aprendi, algumas coisas, nem sempre o certo funciona, o que funciona está certo, então, a vida é essa, precisa aprender o que funciona, isso funciona para cada um, o que funciona para Thomas no networking, talvez não seja o mesmo que funciona para Carlos no networking, ou para Maria, ou para José, precisa aprender, a única coisa que eu posso dizer é que precisa aprender alguma coisa, se não é cinzeiro ou ashtray, tem que fazer que é via as pessoas que você vai para frente e vai ter o sucesso. muito bom, muito bom, e vou dar um pouquinho a direção aqui do bate-papo, falar sobre empreendedorismo, né? Nós estamos navegando aqui no networking, que é fantástico, necessário, falou, tem que começar desde criança, conhecer as pessoas, da faculdade, do trabalho, da empresa, falar da empresa, excelente, falou também da liderança, falou agora de alguns desafios, né? de como começar se você não tem nada e acho que muitas vezes as pessoas se travam, falam, ah, não sei o que eu faço, cara, vai falar com outras pessoas, vai pedir ajuda, vai fazer conexões, busca a sua rede, né? Isso aí. E quando a gente fala de empreendedorismo, a pessoa começa a empreender por necessidade, por desejo, às vezes a pessoa bate cabeça aí e de uma forma desnecessária. Claro que eu acho que todo mundo quando empreende tem um pouco daquela ilusão de que vai ser um caminho mais fácil do que é. Normalmente é assim, por mais que você leia esse estúdio, você deixa uma reserva de caixa, né? Você faz os cursinhos lá do Sebrae, faz o que você tem que fazer, parece que você está tudo bonito e aí se encontra aqui na economia brasileira o negócio é três dias pior do que você imagina. E eu acho que talvez você tenha vivenciado isso mais na pele ainda do que nós brasileiros, né? Porque quando muitos americanos vêm pra cá pra fazer negócio empreender aqui no Brasil não entendem como é que a gente consegue fazer alguma coisa aqui. Mas enfim, como é que foi essa sua aprendizagem de essa transição de carreira, né? Você saiu do mundo corporativo como executivo, tem até seu livro, gostaria até que você falasse um pouquinho do livro também pras pessoas conhecerem mais sobre esse trabalho do seu livro. Mas como é que foi esse processo, essa mudança de mindset de vida corporativa pra consultor, pra empreendedor, trabalhando na internet? Quer dizer, mais as viradas de chave, os switches que você teve que fazer nesse processo. Porque pra mim foi uma das coisas mais radicais que eu tive que fazer. Depois de 16 anos de vida corporativa e começar a empreender, eu levei muitos anos pra entender que o que eu tava fazendo não era o certo. E uma das minhas intenções com esse podcast, porque eu sei que tem muito empreendedor que não segue, é, cara, não cometa os erros que eu cometi com outras pessoas cometerem. Como é que você cria atalhos? Acho que essa é a minha intenção com a pergunta aqui, Tom. Como é que a gente pode ajudar as pessoas que estão empreendendo ou estão pensando em empreender? Bom, a resposta, corte e grosso, é nesse caminho procura alguém que já sabe. O que eu fiz, como eu falei, saída como executivo, tudo, etc., com 52 anos, passei por outplacement, outplacement, me mostrou que tinha um monte de gente igual eu, com currículo tão fantástico no momento econômico que ninguém queria gente. Não é que era feio, bonito, qualquer coisa, o mercado era outra. Mas nessa análise estratégica que eu fiz, acho que essa é a importância, a gente tem que sentar, olhar pro espelho, olhar pra você mesmo e ver o que você tem. qual é o pedaço que funciona, você acha que funciona e qual é o pedaço que falta. Não era 52 anos que eu sou velho. Não, era ser velho, era ser obsoleto no momento de transição e o mercado, o mundo estava se transicionando naquele momento pra tal de internet, que isso era novo. Hoje a internet todo mundo sabe, mas lá atrás a internet estava chegando no Brasil. Aí eu percebi que eu não sabia disso. então na aprendizagem, eu preciso saber. Networking. Aí eu procurei uma pessoa que trabalhava comigo que era um trainee na Alcoa, uma jovem, o nome dela é Fernanda Mendes, aí Fernanda, você precisa me arrumar um estágio. Eu falei, o quê? Eu quero um estágio. Você não fez o estágio? Você não foi trainee? Não posso ser? Você tem 58 anos? Ela não quis dizer que sou velho, mas não é assim. Eu falei, eu preciso, alguém se me arruma e ela fez. Os amigos dela que tinham 22, 23 anos, sete jovens que estavam começando um tal do ponto com. Você lembra disso? Ponto com. Eles tinham uma empresa virtual case e consegui aproximar esse pessoal, tudo jovem, 23 anos, aí chego eu, como vai, como vai, Fernanda me apresentou e eles estavam desenvolvendo umas coisas fantásticas de ponto com, tudo de internet, porque eu não sabia nada. E o acordo que nós fizemos nesse estágio? Eu quero sentar ao lado de alguém, ao lado de um computador, eu prometo não encher o saco, só ficar vendo, eu quero ver o que é isso. Quero aprender. Então foi isso, sentar ao lado de uma pessoa, ele foi fazendo o que fazia, tentei entender o que era e, de fato, eles estavam criando algumas situações que eles acham fantásticas, ter uma aplicabilidade interessante. Mas o que eles precisavam, a Einstein foi nossa troca, eles não tinham como comunicar essa vida fantástica deles para alguém que nem eu, que tem 52 anos, que era nível de direção de uma empresa que não entendia nada disso. então foi bom. Com eles eu fui aprendendo e eu fui ajudando eles a entender como comunicar com gente que nem eu. Esse foi nosso troco por seis meses. Então eu aprendi que eu não sabia, então essa é a parte da aprendizagem, vai com quem sabe e esse quem sabe vai ver em você algo que você tem. Eu vou reforçar aquilo, falamos de liderança, falamos de teamwork, de gestão de pessoas. Então um pouco disso eu ajudei eles. Muito eles me ajudaram em entender isso. Eu comecei a entender onde a aplicabilidade, onde residia o valor da internet. Eu não fui um nerd, não aprendi a fazer code, nada disso. Mas eu aprendi uma linguagem, uma linguagem do que eles falam entre si. Eu chegava oito horas da manhã, tudo vestido, paletou, sentava na mesa, não tinha ninguém. Dez horas, chega um bando de moleques com um taço de açaí, comem rápido, ficam tudo energizado, tudo olho aberto, ficam lá no laptop, fazendo um monte de coisa. E saem para a balada até duas horas da manhã dançando. Eu, nove horas, não fiquei por causa de pijama, mas eu dei outro ritmo. Mas eu entendi que esse mundo era assim. Não é que eu ia pular nessa piscina, mas tem que entender como ela. É a cultura. Então, se você tem uma cultura brasileira, tem a cultura do empreendedorismo. Tem a cultura da transição tecnológica. O mundo mudou de lá para cá. Tudo é tecnologia. O que nós estávamos fazendo, gerando um podcast, a distância, via coisa que nem eu sei o que é, o tal do Zoom, mas funciona. Grava, capta, multiplica. Eu acho fantástico. Eu não preciso entender como funciona o Zoom, nem onde ela está. Se está em um servidor na Islândia, não me importa. O que importa é que tem alguém que sabe. O que eu sei, eu preciso saber que botão apertar. Eu vou aprender isso. Então, essa é a parte do empreendedorismo. Disse para todos que você não sabe. o empreendedor quer sair dizendo o que ele sabe. O que você sabe tem menos valor. O que vale mais é aquilo que você não sabe. Então, investe no que você não sabe. Faz sentido? O que você não sabe pode convencer de até mudar o rumo ou valida o seu rumo. Mas vai com alguém e escuta. Você lembra que nós falamos de ouvir? Sim. É isso. Tem que ouvir os outros. E ouvir muito. Genial. Eu estou relembrando nos meus primeiros anos de empreendedorismo em que eu foquei basicamente na técnica de... Eu trabalho com... Hoje trabalho com outros executivos e empresários e... No início eu estava focando só na formação técnica de coaching, de liderança, tudo aquilo que eu fazia errado antes, né? Estava aprendendo a gente para ajudar as outras pessoas. Não, eu tenho humildade de saber. Eu era um líder acho que medíocre no que eu fazia. Aí depois de lá para cá aprendi muito, né? E eu tive que desenvolver minha autoliderança, liderança por influência, por causa dos grupos de network, né? Que a gente falou antes também. E depois ajudando grandes executivos empresários que eu nunca cheguei a ser, mas ajudar essas pessoas a desenvolver. Então eu tinha focado muito na técnica, mas eu não foquei naquilo que eu não sabia e o que você falou é algo assim, nossa, como eu gostaria de ter ouvido essa frase antes. O que eu não sei ou o que tem mais valor é aquilo que eu não sei. E eu colocava muito foco na parte técnica para ajudar as outras pessoas. E claro, isso como valor humano de transferência, de prestação de serviço tem um valor brutal. executivos, CEOs de empresas de médio porte, executivos de multinacional a resolverem dilemas brutais. Porque é muito mais fácil a gente ajudar a resolver o problema dos outros do que os próprios, né? A gente sabe, a gente não tem uma vida emocionalmente. Mas essa sacada, cara, porque eu levei alguns anos batendo cabeça e falei assim, peraí, eu preciso dominar esse negócio que chama marketing e vendas. Senão eu vou morrer de fome. E aí, pro empresário, é o que você falou, não teria como concordar mais com o que você falou. O que tem mais valor é o que você não sabe. Porque você tem todo o conhecimento consultivo, técnico, você já consegue ajudar as pessoas. Mas se você não sabe como é que funciona o negócio, questão de fluxo de caixa, previsibilidade, como é que você faz vendas, como é que você faz uma negociação, como é que você fecha o negócio, como é que você faz o posicionamento no mercado, não adianta. Você pode ter, como é que se diz, uma joia rara, mas está escondida, soterrada, você não consegue vender, você não consegue. mostrar para ninguém. Não, se nós caímos agora, estamos falando do 2020, estamos falando dos startups, estamos falando desse mundo de venture capital, capital do risco, tudo etc, onde um startup hoje tem cinco minutos para dizer o que ele vai fazer e alguém pode dar dinheiro ou não para ele. o que esse pessoal procura, esse pessoal que tem um dinheiro, isso foi minha aprendizagem também, e que eles valorizam é a equipe que você tem. Então, se você é um one man show, tudo de uma pessoa só, isso vale menos. E que aprender, eles querem ver quem está com você. E esse quem está com você tem que ser pelo menos duas pessoas a mais. Alguém que conhece. Se você é o cara técnico, tem que ter alguém que entende marketing. Se tem alguém que entende marketing, tem que ter alguém que entende administração. Esse é o tripé mínimo de qualquer coisa. Então, essa é a avaliação. Então, o primeiro pedaço é qual time que você vai montar. É de convencer pelo menos mais dois que vai caminhar com sua visão. Se você não consegue convencer esses dois e tem pensamento diferente de você, se não vai convencer mais dez. Estão lendo as referências, o mito do empreendedor, que é exatamente isso. O cara que é técnico que precisa administrar e precisa vender, fazer marketing e vendas. E também o livro do T. Harv Ecker, que é o Speedwell, que ele fala isso. Primeira coisa, você tem que aprender a vender. Depois que você aprende a vender, você precisa sistematizar. Antes disso, antes de você sistematizar, você precisa fazer a máquina funcionar. Depois que você entender como é que a máquina funciona, você documenta, sistematiza e replica. a hora que você conseguiu replicar, você escala. E aí, eu lembro da primeira vez que eu vi esse livro e falei, meu Deus do céu, por que eu não vi isso antes? E é um livro que não dá nem cem páginas. Recentemente, essa semana, eu reouvi novamente, e falo, legal, estou no caminho certo, eu sei que estou fazendo isso aqui e esse é o próximo passo. Mas no começo, no empreendedorismo, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. Estava brincando de empreender. E aí, quando você toma uma responsabilidade, você sabe o quê? O que você falou, o grande valor está nas coisas que você não sabe. Mas também, o que você falou, é importante, tem que saber vender. Se é um produto, ou você, ou qualquer coisa, é isso. Isto, eu tive a felicidade de aprender quando eu tinha oito anos. Morava em Pittsburgh. Começou cedo, hein? Comecei. Eu nasci, eu sou o tal do baby boomer, eu nasci depois do Segunda Guerra Mundial. Então, nasci em 1947. Mas com oito anos, comecei a vender jornal, entregar jornal. E, de novo, via um conhecido, comecei, o carrinho puxar o jornal para entregar em casas. E, de novo, como é que aumentava o meu negócio? Eu recebi, por causa do jornal entrega, e recebi, sei lá, alguns moedinhas. Para ganhar mais moedas, tem que entregar mais jornal. Para entregar mais jornal, tem que convencer alguém que você é bom e ter referência. A vizinha fala, não, o Tom Riach entrega o jornal e põe no lugar certo, não pega chuva, não entra no neve, não sei o quê, o cara é simpático e bingo. Essa é a forma. Referência qualificada com o depoimento. É assim, é a credibilidade. Não é que vai entregar, chova, faça o som, vai ter seu jornal. Bingo. Quando ele vem semanalmente para receber, é um cara simpático e bate papo, não sei o quê. Bingo. Empatia. Então, um falava para o outro, tinha meu carro e eu ganhava meu dinheirinho. Desse jornal, a pessoa que fazia as entregas para lojas, aí seria como se fosse a promoção. Então, sai da rua, foi acompanhar ele e entregava os jornais dentro de lojas. O carro dele, entregava, tudo isso aí. Já ganhava um pouco mais. Mas, de novo, rapidez de entrega, processo, chegar, entrar, sair, troca o jornal lá dentro do estabelecimento, ver se estava suprido. De novo, empatia, vários lugares, etc, etc. Foi assim, você vai crescendo. Aí você vai, vender é o quê? O que é vender? É conhecer alguém de que aquilo que você está dizendo ou fazendo vale. Duas moedinhas, um dólar, um milhão de dólares, bilhão. É muito simples. Como é que você faz isso? Primeiro, entendendo o que você tem. O que eu tinha, no momento, era um jornal. O pessoal queria, naquela época, você tinha rádio, poucas pessoas tinham televisão, que estava começando. Então, o vínculo de comunicação nos Estados Unidos era um jornal. de entregar na hora que o pessoal queria era primordial. Chove, faça o sol. Então, essa é onde reside o valor. Não era o Thomas que era bonito e não sei o quê. Pontualidade. O valor estava, não é em Thomas, estava dentro do que ele estava entregando. Era no produto. A credibilidade do produto. E até hoje é isso. O que nós fazemos, eu e você, Carlos? Tentamos entregar algo crível de comunicação. Então, eu simplesmente evoluí de comunicação em papel, agora não fico na chuva fazendo podcast, graças a Deus. Mas é o relacionamento com pessoas de uma forma virtual, oferecendo um serviço digno, tá? E comunicando. Isso a vida inteira é isso. Tudo o que fizemos no meio, passa por vender. conseguir uma promoção numa empresa é vender você. E esse de vender você, você não se vende para ser o chefe. Você se vende para a organização. Porque quem decide sobre sua promoção não é seu chefe. São os colegas dele, que é um colegiado. e se eles não te conhecem e não sabem que você é capaz, você não é promovido. Pingão. Falei, não, não é assim. É assim. É assim no Brasil, nos Estados Unidos, China, Marte, vai ser assim. Então, networking, volta networking. Sabe o que fala do networking? Networking, quando entregava o jornal, o pessoal conhecia o Thomas. Networking, na faculdade. Conheci pessoas para chegar no Brasil. networking, na empresa onde eu trabalhei. São pessoas. Networking é um rede de relacionamento de pessoas, mas é pessoas, não é coisas. Sensacional, Tom. Sensacional. Começa de um lado, está dando dicas de carreira, dicas de crescimento de carreira. Olha, você que está nos ouvindo aqui, minha recomendação é... Muito bem. Nossa, o que aconteceu aqui? Acho que batemos em todas as letras, do planeta. Batemos em todas as letras de planeta? Eu acho que nós batemos em quase todas as letras do planeta. Mas, só para completar esse pensamento aqui, a gente falou de propósito, de certa forma, liderança, empreendedorismo, assertividade, comunicação verdadeira, reta, acho que é do começo ao fim, network, empreendedorismo, transformação e produtividade. Você falou da questão do planejamento estratégico, mas quero dizer assim, se você que está nos ouvindo agora, se você não anotou nada, volta, assiste o replay de novo e anota, porque eu tenho, eu estou indo para a terceira página de anotações aqui, com o que o Tom está falando. Tem lições de vida aqui preciosas, então assim, não deixe essa oportunidade passar. Se você está correndo, se você está fazendo academia, legal, mas volta e anota esses insights. Ou para, faz um pause, coloca no gravador para você não perder essas informações, porque eu raramente escuto pessoas na área de recursos humanos que deram esse site que você acabou de dar. Eles acham que o chefe é quem promove. Então eles só focam no chefe, focam ali naquele micronúcleo e não percebem que você tem que estar arejando na empresa, você tem que estar fazendo isso. E como você falou, às vezes você tem que fazer isso porque é parte do seu trabalho. Mas muitas vezes você tem que fazer isso, para você estar em contato, ajudando outras pessoas, tendo visibilidade, tendo novas oportunidades, projetando as oportunidades e aprendendo a conectar outras pessoas. Precisa sair desse mundinho muitas vezes fechado que, ah não, isso não é meu trabalho, eu fico só olhando para baixo. E depois a pessoa se arrepende porque não sabe que não cresce na carreira. Então esse insight do Tom aqui, brilhante. Já está caminhando aí na direção final do nosso podcast, infelizmente, porque o tempo é escasso, mas está genial aqui o bate-papo. E eu gostaria que o Tom deixasse auditivamente falando, porque depois aqui vão ter todos, quem está pegando o podcast, tem todos os links, livros para o Tom, livro do Tom, o site, os podcasts, você pode achar ele em vários lugares, mas eu queria, para quem está ouvindo, para ter essa referência. Tom, como é que as pessoas podem entrar em contato contigo ou consumir o seu conteúdo? Bom, o mais fácil é o LinkedIn. No LinkedIn, vão me achar como Thomas Ryach, que é T-H-O-M-A-S-R-E-A-O-C-H. Você vai achar também, se você quer entrar em Google e colocar O Rei do Networking, você vai me achar aí. Só tem... Bom, tem outro, mas em primeiro lugar tem eu. De rei é rei. Mas, esse é o lugar. O podcast BBN Brasil, brasilcoms.com, me acha, pode ouvir outras entrevistas. O livro, que seja executivo e não executado, tem alguns desses nuggets que eu falei, eu transformei também em podcast. Então, se não quer ler, se pode ouvir. Eu estou passando por um audiolivro aquilo que eu escrevi. escrevi como uma pessoa. E no fim desse livro que eu fiz, isso se equivale acho que para a audiência, são coisas que eu estou falando. O fim desse livro são o que eu chamo dos nuggets, as pepitas, de que outras pessoas falaram, porque é alguma coisa que no nosso relacionamento marcou eles. Então, esse pedaço do livro são coisas pequenas, alguns insights de duas frases, uma página, uma coisa pequena que alguém achou importante. E que eu deixo é isso. O LinkedIn já tem muito histórico, tem várias formas de me achar, tem artigos que eu escrevi sobre networking, o próprio livro está lá para ler se quem quiser ler. Tem N formas. Mas o importante não é de achar Thomas, eu não sou o cara que tem a carta do rei. o importante se você consegue me achar é conectar com pessoas que estão conectadas comigo. Porque a minha força, minha credibilidade, meu sucesso vem das pessoas que acreditam naquilo que eu faço, que falo e me seguem. E eu sigo os outros. Então, tudo que eu falo e sei, eu aprendi com os outros. Eu não nasci, eu nasci com aquele médico que eu te falei. Mas tudo que eu sei, eu aprendi. A gente não fabrica aprendizagem, a gente incorpora. É isso todo dia. Então, o meu objetivo é isso. Se eu posso ajudar alguém a aprender, é ver o caminho do que eu fiz. É um benchmark de coisas que eu aprendi. Espero que seja útil. Gratidão, Tom. Muito, muito bom. Gratidão demais aí. Aí, Tom Brioc, o rei do network. Muito obrigado, Carlos. Carlos, obrigado pelo convite, participação. Foi realmente muito gostoso participar do podcast Planeta. Gostei muito de conversar com você. Espero termos oportunidade no futuro de falar mais. E agradecemos vocês, ouvintes, que podem seguir entrevistas passadas e futuros do BBN Brasil Podcast no www.bbnbrasil.com ou principais plataformas como Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. BBN Brasil Podcast é um oferecimento do Focus ME Market Intelligence. Eles são especialistas em pesquisa de mercado no setor agrícola. Mais informações no site www.focusme.com Obrigado pela audiência e até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking Tom Riach.